Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Novo Hamburgo é uma cidade gaúcha, localizada na região metropolitana de Porto Alegre. Com cerca de 250 mil habitantes e 223 quilômetros quadrados de área, o desafio de integrar toda a rede de saúde era grande. O maior desafio para a Secretaria de Saúde sempre foi a integração dos seus serviços, que se encontram espalhados pelo município desse tamanho, fazendo o registro do atendimento do paciente, independente da unidade ou do serviço de saúde que ele se dirigisse. Então o grande desafio do município era achar uma solução nesse processo de informatização que contemplasse isso, que conseguisse fazer o registro do atendimento no único sistema, numa mesma base de dados, atingindo o grande sonho de consumo da Secretaria de Saúde, que era o prontuário único do paciente. Todos os agendamentos são registrados no sistema e confirmados assim que o usuário chega na unidade. O prontuário médico disponibilizado no sistema permite o acesso ao histórico de atendimentos anteriores do paciente. No mesmo sistema, podem ser emitidas novas requisições, receituários, atestados e comprovantes. O uso do sistema proporciona maior comodidade ao usuário do SUS, proporcionando a marcação de exames e a retirada de medicamentos na própria unidade. O sistema ajuda a controlar todos os atendimentos, evoluções, fica tudo num local só. A falta de pacientes que fazem pré-natal, por exemplo, que é um acompanhamento que tem que ter mensal. Se eu percebo que a paciente não está vindo, eu vou lá no prontuário, consigo ver o que aconteceu. O acesso é muito fácil, muito rápido, para ter informações inúmeras, vacina, medicação que está retirando na farmácia, consulta até em outra unidade, pronto atendimento, hospital. A gente consegue ver tudo no mesmo local. Com o controle de estoque propiciado pelo sistema, foi possível descentralizar o atendimento da farmácia central. Através deste módulo, é possível o acompanhamento da trajetória de todo o material, diminuindo o desperdício através do controle do vencimento e mantendo estoque mínimo em todas as unidades. O uso racional da medicação foi um grande benefício para o cidadão e para a gestão. Com a facilidade de retirar a medicação como era antes do sistema, em que o cidadão se dirigia a uma, duas, três farmácias nas unidades de saúde e retirava o mesmo medicamento várias vezes, criando um estoque na sua casa, fazia com que ele se automedicasse também e não naquela posologia que o médico havia prescrito. O sistema, como ele calcula a quantidade de medicamentos que tem que ser distribuído para o cidadão, então ele vai ter exatamente a quantidade disponível de medicamento para o uso dele durante aquele tratamento. E com isso, para a gestão, foi o benefício de poder atender com o mesmo número de medicamentos uma maior quantidade de cidadãos. A partir do momento que houve o ingresso do sistema no município, nós qualificamos ainda mais nossa estrutura, porque integramos todas essas unidades e aí possibilitamos que qualquer usuário de Novo Hamburgo aplique uma vacina num posto de saúde e imediatamente no setor de imunizações a gente já sabe quem foi a pessoa vacinada e qual a vacina que foi administrada. No momento que tu tem esse controle de doses distribuídas na rede, tu pode otimizar mais esse produto, tu pode remanejar doses para uma unidade onde está tendo um fluxo maior e com isso tu qualifica o teu serviço e promove a saúde do município de Novo Hamburgo. Todo o processo de análises clínicas também é automatizado, desde a coleta do material, processamento das análises e elaboração do laudo. Assim que o laudo é concluído, ele é liberado no prontuário do paciente no sistema, evitando o deslocamento do usuário e economizando custos de impressão. Confiança e agilidade. Hoje a principal função do laboratório de patologia clínica é garantir agilidade, confiança e qualidade no resultado, porque 70% a 80% das decisões médicas são baseadas em resultados laboratoriais. E o sistema veio para qualificar todo o processo do laboratório, com agilidade, confiabilidade e principalmente segurança nas informações. Os pacientes conseguem fazer a coleta nas próprias unidades, a própria unidade já cadastra e isso cai direto no nosso sistema, a requisição. E na rede hospitalar, aqui dentro do hospital, o paciente, o médico, ele tem acesso direto ao resultado também pelo sistema. E isso trouxe uma agilidade muito grande para os exames de urgência e emergência, porque hoje todo o processo do laboratório, ele é informatizado. Quando o usuário chega para solicitar o atendimento, já é possível saber quantos pacientes aguardam a triagem. A enfermagem chama o paciente através do sistema. O painel de chamadas indica para onde ele deve se dirigir, enquanto outro painel exibe informações extraídas do sistema e outras informações relevantes da rede de saúde. Após a triagem, as informações da classificação de risco são inseridas no sistema, permitindo que o médico acompanhe o tempo que cada um aguarda, permitindo que todos sejam atendidos no tempo adequado. Facilita bastante o nosso atendimento, porque a gente tem acesso às evoluções anteriores, às medicações em uso do paciente, às doenças crônicas. Então, o atendimento fica melhor, mais objetivo, eficiência, na questão do tempo. A gente consegue fazer em menos tempo aquilo que a gente faria sem o sistema, em muito mais tempo, ou às vezes nem conseguiria fazer sem o sistema. O paciente que demanda atendimento rápido, está com uma dor intensa, uma cólica renal, é muito rápido. Às vezes os médicos acham que isso vai prolongar, vai deixar o atendimento mais longo, mas não, é mais rápido. Ao atender o paciente pelo sistema, o médico de dentro do posto de enfermagem solicita para os setores responsáveis medicações, dietas, exames e avaliações de outras especialidades, agilizando o atendimento. Em relação à prescrição eletrônica, ele divide por itens, então é um programa de fácil compreensão, fácil utilização. A dieta, as prescrições dos medicamentos, exames laboratoriais, exames de imagem que foram solicitados, muitas vezes o paciente chega inconsciente e a gente não tem um familiar para coletar a história do paciente e o programa em si a gente consegue coletar, se o paciente já teve um atendimento, a gente consegue ter um histórico detalhado desse paciente em consultas prévias. Em toda a coisa que nós fazemos a prescrição de uma medicação, essa medicação é diretamente uma conexão estabelecida com a farmácia, por exemplo, toda vez que a gente prescreve o site, a farmácia a gente tem acesso à nossa prescrição médica e solicitação de exames em si, contato com o laboratório, facilitando o tratamento e a abordagem ao paciente. Na Secretaria Municipal de Saúde foi montada uma equipe de informática que auxilia os usuários do sistema, viabiliza a implantação do sistema em novos serviços, monitora o uso do sistema e a disponibilidade dos links de internet e trabalha em conjunto com os profissionais da saúde para o aperfeiçoamento do sistema. O sistema virou uma ferramenta de trabalho, uma ferramenta de gestão, porque para mim é extremamente importante poder conhecer o perfil do usuário, qual é o território que tem mais diabéticos, hipertensos, ou até mesmo a questão da obesidade, qual é o território que tem maior demanda para a nutrição. Então essa demanda eu consigo medir através do sistema e eu consigo trabalhar com a equipe, eu consigo colocar a nutricionista com mais carga horária em um determinado território, talvez reajustar algum outro território que não tenha tanta demanda. Então facilitou muito o nosso trabalho e potencializou, na verdade, a política de alimentação e indução no município. A utilização do sistema informatizado na saúde para o registro, através de pontuários, tem sido uma sistemática fundamental dentro do trabalho do Comitê de Combate à Mortalidade Infantil. Através dos prontuários, nós podemos acessar o histórico das crianças, desde que ela está na barriga da mãe, desde a gestação, até informações até de antes, às vezes, da mãe engravidar. Para o Comitê, quando se trata de investigar as situações de óbito infantil, todo esse histórico é importante. Tem nos dado maiores dados, maiores condições de precisar essa análise. Isso vai subsidiar intervenções, ações futuras de prevenção. O uso da tecnologia aplicada à saúde, com certeza, vai potencializar tudo aquilo que uma Secretaria de Saúde, que uma rede de saúde precisa ter para atender bem o seu paciente. A informatização da rede de saúde do município de Novo Hamburgo é um exemplo efetivo e real de como a tecnologia pode melhorar a gestão, a logística, a eficiência e a vida das pessoas. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Houve perdas muito importantes de animais. E prejuízo na cadeia produtiva. E, então, essas empresas necessitam, nesse momento, de repor esses estoques, repor os animais. E, para isso, o BNDES está disponibilizando uma linha de capital de giro no valor de R$ 1,5 bilhão. Um bilhão e meio de reais com 60 meses para pagar, sendo 24 meses de carência, dentro dos 60. 1,5 bi. As taxas são TLP, a taxa normal do banco, mais o spread de risco e o spread básico do banco, que varia conforme a empresa. Nós tivemos 13 mil pessoas presas em flagrantes, 756 pessoas com prisão cautelar, 550 armas, curtas, 284 armas longas, 54 mil munições apreendidas, 2 mil, quase 3 mil veículos apreendidos, 264 toneladas de maconha. O programa atende mais de 23 mil crianças e jovens com idades entre 6 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social. Esses jovens são atendidos em 160 organizações militares de todo o país. Só no Distrito Federal são 1.740 beneficiados. O programa oferece atividades culturais, esportivas e de reforço escolar, além de uma alimentação balanceada no contraturno escolar, em estruturas da Marinha, Exército e Aeronáutica. Neste Clube do Exército, em Brasília, são 500 crianças por turno. Aqui, essas crianças são tratadas com carinho e disciplina. É desenvolver disciplina, desenvolver respeito ao próximo, tolerância e despertar nela de que com o esforço, com o estudo, com a dedicação, ela pode ter uma vida muito melhor. O programa Força no Esporte de Inclusão Social dos Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social é uma vertente do programa Segundo Tempo e a ideia é democratizar o acesso e a prática à cultura do esporte para jovens carentes. E, por que não, formar novos Neymar, Williams e Coutinhos? Quem é da seleção que você gostaria de ser hoje? Neymar. O Marcelo. Defender as mãos do adversário. Essas crianças vêm de escolas que estão em áreas consideradas de alta vulnerabilidade no Distrito Federal. Para o professor de uma dessas escolas, as crianças do projeto têm um comportamento diferenciado em sala de aula. Em relação a comportamentos, alguns momentos que o aluno precisa ficar mais concentrado, que ele precisa parar, ouvir. Então, nós percebemos, sim, essa mudança em relação aos demais alunos que não estão participando. Esse capitão aposentado é voluntário no projeto e coordena a atividade de cerca de mil crianças e jovens. Para ele, é muito gratificante constatar a mudança da criança beneficiada pelo programa. A gente recebe as informações das professoras e diretoras falando da diferença do aluno do projeto e da escola dela, do dia a dia. Mais 14 projetos foram incluídos no programa de parcerias de investimentos Avançar Parcerias. O investimento previsto é de 100 bilhões de reais nos próximos 35 anos. O aval foi dado pelo presidente Michel Temer em reunião no Palácio do Planalto. Um dos projetos qualificados é mais um leilão de poços do pré-sal que, nas últimas disputas, atraiu grande interesse de petroleiras internacionais. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis é responsável pelo leilão. São quatro blocos de petróleo e gás natural nas bacias de Santos e de Campos. São eles Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde. Vão ser explorados por 35 anos. A Petrobras pode liderar o consórcio ou participar dele. Vence o grupo que oferecer o maior percentual de petróleo para o governo, descontados os custos de operação. É o chamado regime de partilha da produção. Aqueles que vencerem vão pagar ao governo quase 7 bilhões de reais na hora de assinar os contratos, caso todos os blocos forem arrematados. O leilão está previsto para o quarto trimestre deste ano. O PPI, ele traz obras de forma perene. São obras que vão terminar neste governo e obras que vão, incluídas hoje, que algumas delas vão passar. Porque a gente tem que ter uma continuidade administrativa. A gente vem buscando uma continuidade administrativa e você fornecer um projeto, uma carteira de projetos para o Estado brasileiro. Ferrovias como a Norte Sul também entraram para o PPI. Com mais de 1.500 quilômetros de extensão ligando Tocantins, Mato Grosso, Goiás e São Paulo, e já construída, ela vai transportar grãos do Centro-Oeste para o Porto de Santos. O valor mínimo para arrematar a Norte Sul é de 1 bilhão 630 milhões de reais e o leilão está previsto para ocorrer no segundo semestre. Nós temos o desafio de entregar 80 empreendimentos ao longo deste ano, todos já com cronogramas definidos até dezembro de 2018. O Conselho do PPI Avançar Parcerias também aprovou mais um lote de 4 mil quilômetros de linhas de transmissão previsto para o último trimestre deste ano. Outra inovação é o Plano Nacional de Logística. É um plano que define os gargalos dos modais brasileiros, transporte ferroviário, rodoviário, e traz as condições do Brasil avançar, principalmente nas ferrovias, em sete anos, ultrapassarmos a capacidade de transporte para ferrovia em 100%. O Conselho do PPI Avançar Parcerias é um plano que define os gargalos dos modais brasileiros, em sete anos, ultrapassarmos a capacidade de transporte para ferrovia em 100% 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 de transporte. Se os consumidores têm o PROCON para as relações de direitos e deveres com o comércio privado, agora o cidadão tem mecanismos de avaliação dos serviços públicos, pois a União, Estados e os Municípios estão se adequando à nova lei de proteção e defesa do usuário de serviços públicos. O Estado formou uma comissão para organizar todos os serviços que já disponibiliza e aqueles que ainda faltam conforme a lei. Hoje, a Rede Tudo Fácil e o programa Facilita, que tem aplicativo, são os caminhos de acesso aos serviços e formas de manifestação, como as ouvidorias. No futuro, estes também serão os meios de avaliação e reclamações. Ao final da prestação de serviço, poder avaliar o serviço e poder gerar com isso todos os relatórios necessários, regulamentação da ouvidoria, todas essas questões que não estão contempladas no decreto do Facilita por completo, nem nos decretos auxiliares, estão sendo tratadas. A Prefeitura de Porto Alegre foi a pioneira no país a disponibilizar a carta de serviços exigida pela lei. No site do município, estão descritos 360 serviços, elencando documentos necessários, etapas, prazos e outras informações para ter acesso. A pesquisa de satisfação com questionário e pergunta aberta já está à disposição em projeto piloto, para produzir índices de qualidade na prestação dos serviços municipais. A gente precisa que o cidadão responda esses nossos questionários que estão disponíveis dentro da plataforma, do lado de onde ele tem acesso às informações, dando a sua opinião, para que o município possa ainda qualificar e melhorar ainda mais o serviço. Essa é uma forma do cidadão se empoderar dos serviços do município, dando a sua opinião para que o município melhore os serviços prestados. Depois das capitais, outros municípios, de acordo com a população, também têm prazo para disponibilizar as informações aos cidadãos. Porto Alegre é a sétima capital no ranking brasileiro de universalização do saneamento. A cidade apresentou uma evolução em relação à edição passada, no índice que avalia o acesso da população aos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e destinação correta de resíduos sólidos. A capital, Cachoeirinha e Marau, são as cidades do estado que apresentaram os melhores resultados no levantamento, feito pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Os dados de 2016 apontam que a maioria dos municípios gaúchos analisados receberam notas entre 200 e 450, sendo 500 o melhor resultado possível em termos de saneamento. Nós vamos ter municípios que atingiram 100% na água, mas estão deficitados na questão de esgoto, o que nos faz perder pontos. É muito mais a questão da coleta e tratamento de esgotos. Isso é um problema que nós temos sentido no Rio Grande do Sul, especialmente na qualidade de nossos recursos hídricos. Mas nem todas as cidades entraram no levantamento. O ranking é baseado no Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento e apenas 83 dos 497 municípios do estado estão com o cadastro em dia. Enquanto a grande maioria dos líderes europeus encaram a questão dos imigrantes, como o maior desafio, Portugal parece fazer o movimento contrário. Atrair imigrantes pode ser a solução para a diminuição do número de habitantes. O governo português acaba de aprovar um decreto que permitirá regularizar a situação de cerca de 30 mil imigrantes que entraram de forma ilegal no país, mas que trabalham e recolhem impostos há pelo menos um ano. Entre esses cidadãos, há um grande número de brasileiros, chineses, nepaleses e indonésios. Especialistas defendem que o país terá que receber cerca de 75 mil imigrantes todos os anos se quiser uma solução para o envelhecimento da população. Para Timóteo Macedo, presidente da Associação Solidariedade Imigrante, apesar de ser um bom começo, a medida não deve resolver o problema dos imigrantes ilegais de forma definitiva. Hoje tivemos uma vitória, mas amanhã existirão outros problemas a serem tratados. Mas nós nos congratulamos pela receptibilidade que teve a nossa luta. Os imigrantes não devem ficar sentados à espera que as coisas caem no céu. Somos uma associação que luta por uma cidadania ativa. Apesar de saberem que devem adotar medidas para combater o problema demográfico, os políticos portugueses não chegaram a um consenso. De um lado, aos que defendem uma política de imigração para atrair mão de obra jovem. Do outro, aos que querem uma política de natalidade, que inclui uma ajuda de 10 mil euros por filho e creches gratuitas a partir dos seis meses de idade. Portugal é um país pequeno, com pouco mais de 10 milhões de habitantes. De acordo com estatísticas oficiais, o cenário futuro não é otimista. Em 2080, Portugal deve ter apenas 7 milhões e meio de habitantes e o número de idosos vai mais do que dobrar. A população em idade ativa deve passar de 6 milhões de pessoas para menos de 4 milhões. E as taxas de natalidade devem continuar caindo. Além da aprovação de medidas para atrair imigrantes, o primeiro-ministro do país, Antônio Costa, defende ainda políticas para incentivar o retorno de jovens que deixaram Portugal para trabalhar em outros países. Na RCP, você acompanha séries de sucesso no mundo todo e uma programação regional com muita informação. Os maiores clássicos da TV. Uma paródia sobre um grupo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Guerra, Sombra e Água Fresca. Um casal típico americano com um detalhe. Ela tem o poder de fazer mágicas. A feiticeira. Aqui na RCP, você tem as melhores séries e programação local de qualidade. RCP, rede comunidade de televisão. Foi por isso que eu voltei para casa. Para salvar vocês. RCP, rede comunidade de televisão. RCP, rede comunidade de televisão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O 20º aniversário do 26º Batalhão da Polícia Militar de Cachoeirinha foi comemorado com café da manhã. Na ocasião, o batalhão condecorou integrantes da corporação e colaboradores que apoiam a Brigada Militar. Durante a solenidade, o batalhão foi presenteado com duas bicicletas por empresários locais. A Brigada Militar de Cachoeirinha completa, na data de hoje, seus 20 anos de criação do batalhão em Cachoeirinha. Anteriormente, a Brigada Militar contava com uma companhia, que era um efetivo um pouco mais reduzido. Em 1998, a corporação entendeu como um ponto nevrálgico de emprego de efetivo e transformou a companhia em batalhão. Hoje estamos aqui comemorando essa data importante para a comunidade e também para a corporação, justamente porque demonstramos a eficiência da corporação na cidade, através de grandes operações, presenças, operações de visibilidade, ações de repressões e também de ostensividade, com o fulcro da diminuição da criminalidade e da percepção de segurança para as pessoas de bem da cidade. Dalina Sanches, uma das condecoradas, mostra com orgulho, medalha certificada como apoiadora aos serviços prestados por este batalhão. É uma verdadeira honra receber esta medalha do 26º Batalhão daqui da cidade de Cachoeirinha, no seu 20º aniversário, que eles vêm trabalhando arduamente, combatendo a criminalidade e melhorando muito os índices de apreensão dos criminosos infragantes. Realmente, realmente, os cidadãos agora conseguem ter essa sensação de uma maior segurança e tudo isso é graças aos brigadianos, aos policiais que trabalham realmente com muito fervor em prol da segurança e da integridade, protegendo a integridade do cidadão daqui de Cachoeirinha. De Cachoeirinha, Rosana Almeida. De Cachoeirinha, Rosana Almeida. De Cachoeirinha, Rosana Almeida.